Nós contemplamos Jesus carregando a pesadíssima cruz às costas, a caminho do Calvário. Eu peço que a irmã possa colocar essas imagens, antes eu explico pra você. São imagens de crianças do exército de São Miguel, que estão tomadas por enfermidade, mas que estão oferecendo tudo, não é? Pelas intenções deste exército, estão rezando por cada um de nós. Pode passar, irmã. Nessa primeira imagem nós temos a Pietra pequenina e a menor ali, de vermelho no centro, que está com câncer. Nós estamos rezando diariamente por ela. Ela está já com o cabelinho curtinho aqui nessa próxima imagem, com esse lacinho na cabeça. Pode deixar nessa imagem. A Pietra ainda aí, segurando o quadro de Santa Filomena. E ela falou pra mãe dela, não é? Ano passado, com seis aninhos, ela está. Mãe, eu quero ser mártir. Eu quero morrer por amor a Jesus. A Pietra, a alegria do dia dela é ir à Santa Missa, receber Jesus Eucarístico. É a alegria do dia dela. É a hora que ela mais anseia e espera. A Pietra rezando com o exército de São Miguel, com a quaresma, com o livro. Volta esse sorriso da Pietra, tomada pelo câncer com seis anos. Que esse sorriso cure e exorcize os nossos corações. É uma criança que está tomada pela dor, pelo sofrimento. Mas se consumindo por amor. Oferecendo as suas dores, pelo exército de São Miguel, pela igreja, com alegria. E nós pedimos, Senhor, por intercessão de São João Paulo II, a cura da Pietra. Se for conforme a vossa santíssima vontade. O Vitinho também que reza pelo exército de São Miguel. Eu peço que a irmã coloque. Olha, o Vitinho veio aqui intercedendo por mim. Sou eu ali, ajoelhada. E ele vestido de padre, com a batina. Impondo as mãos sobre mim e rezando sobre mim. Pode passar, irmã. E o Vitinho está assim. Essa foto é recente. O padre Paulo Henrique foi visitá-lo com seu pai. Ele já está bem mais emagrecido. O câncer voltou com muita força. Ele perdeu a fala, os movimentos. Está bem debilitado, emagrecido. Ele está ali acamado. Mas a batina está ali, padre. Olha só. A batina está ali junto a ele, no hospital. O sonho dele, ser padre. E o Vitinho também está oferecendo as suas dores pela igreja, pelos sacerdotes, pelo exército de São Miguel. Pode falar, padre. Amém. É um grande testemunho para todos nós. Que muitas vezes, egoisticamente, não temos a coragem de se doar, se entregar. Como diz Jesus ao entrar em Jerusalém. Se eles se calarem, as pedras falarão. Se os homens se calarem, as crianças gritarão com as suas vidas ofertadas por cada um de nós. Então, você, mãe, pai, que escuta, avó, tia, tio, peça a Deus a graça de um sacerdote na sua família. Ninguém sabe da vida do Vitinho. Está nas mãos de Deus. Quem sabe, fique bom e se torne um sacerdote ou não. Tudo é vontade de Deus. Mas a gente precisa ver esse gesto desta criança como algo muito profundo. Muito profundo o seu chamado. Que Deus abençoe o Vitor e a sua família. E todos aqueles que passam por esses problemas de enfermidades, que a gente não consegue entender como uma criança tão pequena sofre. Mas tudo isso está no mistério do Redentor. O Redentor que nos redime desde a concepção até a nossa morte. Que o Senhor, o Redentor da vida, esteja acompanhando o Vitor e os pais e todos aqueles também que sofrem, Pietro, por esses problemas, essas dificuldades de saúde. Que Deus dê a paz e a saúde. E eu queria pedir mesmo esta oração do Exército sobre todos eles, também o Theo. São muitos, muitos enfermos. Você que está rezando conosco e receba esta bênção, eu peço ao Padre Guido, que com essa relíquia de São João Paulo II, uma das curas realizadas nas mulheres, foi diante da relíquia de São João Paulo II. Que nessa madrugada, por intercessão deste grande santo, o terror dos demônios, também você possa alcançar, receber essa graça da cura. Primeiro no seu coração, na sua alma e se for conforme a vontade do bom Deus também, esta cura. Que todas as células cancerígenas sejam curadas, que todas as células adoecidas do seu corpo sejam curadas, por intercessão de São João Paulo II. Senhor Deus, Pai de bondade e Criador de todas as coisas, benevolente com o ser humano, eu te peço agora visita. Visita esses jovens que estão nos hospitais agora, com suas mães, seus pais, um jovem especialmente que está com seu amigo, que ama muito esse amigo e que está acompanhando no hospital agora com câncer. Jesus, neste momento, pelas mãos de São João Paulo II, jovem, te concede a cura do teu câncer. Tu estás, neste momento, pedindo a graça de ser tocado por uma palavra e esta palavra é para ti. Confia, confia, creia e pela intercessão de São João Paulo II, todas as crianças, jovens, adolescentes, mulheres e homens idosos que passam por essa dificuldade do câncer. Eu peço a bênção de Deus Todo-Poderoso e a intercessão de São João Paulo II. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Rezo também pela cura da Raíssa e pelos pais de todas essas... Ana Kécia também. Pelos pais de todas essas crianças também. Pelos familiares de todos aqueles que se encontram enfermos para que sejam fortalecidos.